Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E pra falar a verdade, gente, eu nem sei como dar essa notícia pra vocês. E sim, o título deste vídeo condiz com a realidade. A ex-mulher do Sr. Francivaldo saiu de casa, não avisou pra onde estava indo, e levou as crianças, e agora tá todo mundo a ver navios, voltamos à Estaca Zero, e esse é mais um capítulo na história do pai de quatro filhos. Eu sei que tá todo mundo nesse momento com expressão de surpresa. Como assim? O que que tá acontecendo? A verdade é que nem eu sei o motivo pelo qual ela tomou essa decisão. Eu colhi algumas informações, e daqui a pouco eu te passo tudo. Fica até o final desse vídeo pra que você entenda o que de fato tá acontecendo. A verdade é que nem ela e nem as crianças estão ocupando a casa nesse momento. Trazendo pra gente muita preocupação e muita confusão também pra nossa cabeça. A semana foi bem difícil, né? Uma semana bem cheia. É claro que a gente também não vai noticiar só coisa ruim, só notícia complicada pra vocês. Tivemos muita felicidade nessa semana, né? Mudamos ali a família da Jaqueline pra nova casa. Estivemos ontem, tanto eu quanto o Malaquias, na cidade de novo repartimento, levando ajuda, auxílio pra família da Jordânia. Foi um vídeo espetacular. E a nossa semana, na verdade, as nossas semanas têm sido muito cheias. E graças a Deus por isso, muito trabalho, muitas ações. Mas finalizar a semana com uma notícia como essa, era tudo que eu menos queria na vida. Mas como eu já disse algumas vezes pra vocês, lidar com o ser humano é complicado. Ou você ama o que você faz, ou você não consegue conduzir um trabalho como esse. E se eu tô aqui, é porque eu amo o que eu faço e estou preparado pra toda e qualquer situação. Mas sim, lidar com o ser humano é complicado, porque ele toma decisões, ele não comunica. E a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do outro. E é isso. Tô aqui noticiando pra vocês. A verdade é que essa situação, ela ocorreu já tem uns 15 dias. Foi bem antes da entrega da casa de Jaqueline. E eu não noticiei antes, porque eu não quero tornar o canal, na verdade, um espaço onde a gente fica noticiando essas pequenas coisas que vão acontecer entre as famílias, essas coisas ruins, sabe? Então eu aguardei pra verificar se a situação se normalizava, na esperança dela retornar, ou pelo menos dizer onde estaria. Mas infelizmente não aconteceu. E é meu dever repassar isso pra vocês. Até porque essa atitude que ela tomou, infelizmente, vai acarretar algumas consequências. E você, com certeza, já deve saber quais. Nós estávamos aí com um alinhamento jurídico, dando total assistência, tanto pra ela quanto seu Francivaldo, em relação ao equilíbrio da guarda das crianças. E agora, com essa saída repentina, eu não sei mais o que vai acontecer. Mas enfim. Gente, eu peço orações por mim, pelo Malaquias. Eu tô doente aqui gravando esse vídeo pra vocês. Hoje tive febre, dor de garganta, sintomas da gripe, dor no corpo, moleza no corpo. E o Malaquias tá de cama. Ele não conseguiu. Hoje, mal se levantou da cama. Tá realmente muito difícil a sua situação. Mas estamos seguindo. Ontem a gente pegou muita poeira indo lá pra repartimento, pra aquela família nova. A família da Jordânia, né? Uma família muito especial. E isso vai acontecendo, porque a gente anda bastante, a imunidade baixa, acaba não dando conta aí de tudo que a gente vem realizando. E ele, infelizmente, tá de cama. Eu espero que, a partir de amanhã, ele já esteja 100%, né? Trazendo alegria aqui pros vídeos, pra vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Informar também que, semana que vem, nós estamos provavelmente viajando. A gente viaja com o seu Milton, são os planos, tá gente? A gente viaja com o seu Milton, já pra tratar sobre a questão da sua cirurgia. Devolver a ele a saúde. É um tratamento que só existe, segundo informações de especialistas, na capital do estado. Então, é uma viagem longa. Mas a gente vai, com toda certeza, buscar o tratamento, a resolução desse problema, que já se arrasta muito tempo na vida do seu Milton. E ele merece, né? Ter qualidade de vida. A gente também vai com o objetivo de atualizar vocês sobre algumas famílias. Família da Liliane, a família do garoto Patrick. Eu tô com muita saudade da Liliane, da família dela. Se eles estiverem me assistindo nesse momento, eu quero dizer que eu não esqueci de vocês. É porque a demanda aqui em Tucuruí, ela é muito grande. E o tempo passa muito rápido. Os dias estão passando numa velocidade muito grande. Mas não demora muito. Estamos por aí. A casa da Liliane já entra também no cronograma de entrega. 99% finalizada. Faltando apenas alguns pequenos retoques. E a gente já contempla mais uma festa de entrega. Por falar em festa de entrega, nós temos, gente, a casa de Dona Francesca como sendo a próxima a ser entregue. A expectativa por lá é muito grande. E eu quero aproveitar pra solicitar a vocês a participação nessa ação que eu lancei. É a única ação que eu lancei em setembro. Na verdade, essa vai ser a única de setembro. Essa ação, ela vai nos ajudar a formar o evento de entrega da casa de Dona Francesca. Eu expliquei pra vocês que a gente tem muitos gastos. E vai nos ajudar nas viagens que a gente vai fazer na próxima semana. Pra Baitetuba, pra Belém do Pará e outras regiões, caso preciso. Então, nós estamos fazendo essa ação. Dessa vez, você concorre a dois Super iPhones 15 Pro Max, o valor correspondente, por apenas R$ 0,08. A ação já chega em 40%. Tá bem pertinho já dos 40%. Quase a metade. E você não pode ficar de fora. Pra participar, você acessa o link no primeiro comentário fixado ou abaixo do vídeo. Eu agradeço muito as pessoas que estão participando, todas as pessoas que participam das ações, porque isso nos ajuda muito. A gente coloca um prêmio e esse prêmio retorna pra gente um valor maior que é aplicado em muitas coisas. Pagamento de mão de obra, viagens, algumas coisas urgentes que vão surgindo, finalização de moradias, que às vezes a própria campanha não contempla. Então, a gente tem um destino certo e correto para o uso desses valores que a gente consegue levantar com os sorteios que a gente vem realizando. Dessa vez, você concorre a dois iPhones. Temos ainda oito cotas premiadas. Hoje é domingo. São 19 horas e 30 minutos. E a nossa ação chega nos 40%. Participa pra ajudar o nosso trabalho. Não fica de fora. Participando, além de concorrer, você nos ajuda nas missões. Pois bem, a expectativa da dona Francisca é muito alta. A casa dela vai ser entregue nos próximos dias. A casa da Jaqueline foi entregue. A mudança foi feita. E a casa já tá arrumadinha esperando eu gravar aquele vídeo. Dá gosto de entrar na nova casa de Jaqueline em família. O vídeo que vocês amam. Hoje mais cedo eu postei o vídeo da mudança. Pensa num vídeo emocionante. Muito legal mesmo a mudança deles pra nova casa. E a dona Francisca tá ansiosa pra chegar a vez dela. E acredito que todos vocês também. Eu tô com a boca amarga porque a dona Estrelinha fez pra mim uma mistura de remédio caseiro. Alho, açúcar, um monte de coisas. E eu tomei quase, se repete aquele episódio que ocorreu na casa da dona Francisca. Quando eu tomei o remédio caseiro que ela fez. Quase eu coloco tudo pra fora. Mas tomei. Agora minha boca tá amargando. Só alho. Meu Deus do céu. Mas é isso. Já já a gente tá bem. E pessoal, voltando ao assunto. Ah, desculpa. Eu também quero trazer informações sobre a pequena Rainara. Nós temos pra aquela família uma proposta bem interessante. É por isso que a gente tá demorando um pouco. Quando a gente demora é porque nós estamos estudando muitas coisas. E eu acho que a ampliação da casa dela não vai rolar. Não vai dar certo ampliar aquela casa nas condições que a gente visualizou. Então a gente tá preparando algo diferente, um pouco maior, ali pra família. Eu também tô com muita saudade do Patrick, né? Do seu primo, da sua avó. Eu tô com saudade de todo mundo. Saudade da família da pequena Rainara, do Paulo, da Manuela, da Liliane e dos seus filhos. Nós temos três casos na região de Abaitetuba. É impressionante como o trabalho tem crescido e eu sou muito feliz por cada um de vocês estarem acompanhando essa trajetória. Nós também estamos concorrendo ao prêmio IBEST. É o maior prêmio de influenciadores do Brasil. Olha só onde nós estamos chegando. O Malaquias até postou um vídeo no canal de bastidores pedindo os votos de vocês que são muito importantes. Posteriormente eu também vou fazer um vídeo aqui no canal oficial pra tratar sobre isso. Mas eu tô muito feliz, a gente tá concorrendo, torcendo pra passar pra próxima fase. Eu acho que a premiação é em São Paulo. E pela primeira vez a gente vai viajar, sair do interior do estado pra concorrer a um prêmio. E oferecer esse prêmio a cada um de vocês que acompanham o nosso trabalho. Eu tô falando das coisas boas pra amenizar o tema principal desse vídeo. Que é a ida da ex-mulher de Sr. Francivaldo com as crianças pra um lugar incerto e não sabido. Pelo menos por nós. A gente não tem notícias do paradeiro dela. E tudo aconteceu assim. Aos 15 dias atrás, o Sr. Francivaldo foi notificado pelos vizinhos. De que ela tinha deixado a chave na casa de uma pessoa. E saiu. Saiu e até o presente momento não voltou. Tudo nos leva a crer que ela voltou novamente pra uma região que ela tava. Uma região em zona rural. O pessoal que trabalha em fazendas. Eu não sei se ela tá com o ex-companheiro. Não posso afirmar. É só uma suposição que a gente tem. Nós estávamos acompanhando esse caso de perto. O doutor Jean estava fazendo um trabalho sensacional, gente. Muito bom o trabalho que ele tava fazendo. Se ele estiver me assistindo, eu quero até mandar um abraço pra ele. Porque tem trabalhado bastante em prol do nosso canal. E antes de noticiar essas questões processuais, eu estive fazendo uma visita com ele. Conversei com a ex-mulher de Sr. Francivaldo. E disse a ela o seguinte. Se nós poderíamos representá-la pra buscar um equilíbrio dentro desse conflito e trazer paz nesse conflito que se formou por conta do afastamento das crianças. Ou seja, decidir levar o conhecimento do juiz pra que ele decidisse sobre a guarda das crianças pra que ficasse tranquilo pro Sr. Francivaldo e tranquilo pra ela. Ela concordou, forneceu os documentos pessoais. O doutor, ele fez uma procuração a representando. Representando também o Sr. Francivaldo, acompanhando de perto toda essa situação com o objetivo de sanar esse problema. Que ela ficasse ali na casa cuidando dos seus filhos. Isso foi falado abertamente aqui pra vocês. Na verdade, gente, eu trouxe uma sequência de episódios. Tudo que estava acontecendo, eu trouxe pra vocês. Mesmo que isso fosse, sei lá, prejudicial pro canal. Algumas pessoas não gostam desse tipo de assunto. Mas eu me sinto na obrigação de estar divulgando o que acontece e é irreversível. Por exemplo, eu demorei 15 dias pra dar essa notícia de hoje. Por quê? Porque eu não poderia dar essa notícia nos primeiros dias da saída dela porque a mulher podia ter ido simplesmente na cidade vizinha e retornar. Ela ia fazer um enxame no canal aqui e no final das contas a mulher retornava pra casa. Mas como já tem muito tempo e acredito eu que ela não retorna ainda e não tem intenção de retornar, eu tô trazendo essa notícia aqui pra vocês porque não dá pra gente ficar imaginando que as crianças estão em casa quando, na verdade, elas acompanharam a mãe. E aí, o que que acontece a partir disso? Depois eu vou até convidar o doutor pra falar acerca desse assunto. Nós temos um processo em andamento. Isso deu muito trabalho. O doutor pensionou, pedindo ao juiz, pedindo que fosse realizado um novo estudo social dessas crianças. Quem assistiu os últimos vídeos viu. O departamento do setor social iria visitar no endereço que as crianças estavam verificando a qualidade de vida, as condições de moradia, alimentação, escola e definir, decidir posteriormente sobre a guarda, pacificar toda essa problemática. E aí, nós tivemos a resposta do juiz pedindo pra fazer esse estudo social. E agora, meus amigos, que a mulher saiu da casa, como é que o pessoal vai fazer esse estudo social? O que que eles vão informar pro juiz? Que não tem ninguém na casa. Olha só onde a gente ficou. Nós estamos agora numa saia justa. Por quê? Pra justiça, as crianças e a mãe estão no endereço informado que é a casa que nós construímos pra família. Isso todo mundo já sabe. Mas quando eles visitarem, a família não está lá. O que que a justiça vai pensar sobre isso? É bem complicado. E aí, isso pode ter consequências muito difíceis. Inclusive, se ela estiver me assistindo agora, se eu pudesse aconselhá-la, era que voltasse pra casa e aguardasse pro bem das crianças ou pro seu próprio bem, o estudo social que vai ser realizado, pra que o juiz decida, finalmente, sobre a guarda dessas crianças. Mas fazendo assim, saindo da moradia, pra um lugar que ninguém sabe onde é, você tem o meu contato, tem o meu número, a gente conversava por ele, eu não fui avisado, não sei onde você está, fica muito difícil. E a justiça, ela vai cumprir, a equipe vai visitar o endereço e quando chegar lá, infelizmente, não vai encontrar ninguém. E eu não sei o que vai ser daqui pra frente, eu só sei que algo vai ser decidido e pode ter uma consequência bem pesada. Pessoal, como eu disse no começo, eu nem sei como dar uma notícia dessa pra vocês. É bem difícil, porque a gente tenta organizar a vida das pessoas, a vida do ser humano, a gente tenta fazer da melhor forma possível, oferece assistência de todas as formas, até assistência jurídica, e ela tomou essa decisão. Eu não vou me aprofundar, porque eu não sei o que ela levou a tomar a realizar esse ato. Eu realmente não sei, e eu estou muito preocupado em relação a isso. Mas eu tenho certeza que as crianças estão bem. Porém, elas deveriam continuar no endereço, até o pessoal fazer essa visita na casa, trazer as informações pra que o juiz consiga fazer essa conclusão. Infelizmente, se continuar desse jeito, não vai acontecer. Ela não falou nada pro seu Francivaldo, nem pra mim, nem pros vizinhos, só deixar a chave com alguém. E agora o seu Francivaldo tá até na casa, dormindo lá, morando, né? É bem complicado mesmo. Mais um episódio aí que nos deixa confuso. Quando a gente acha que tá tudo bem, tudo desmorona. Mas é isso. Trabalhar com pessoas é exatamente assim. Eu não sei se tá na hora da gente dar um stand-by nessa história, pelo menos aí em relação às crianças, e deixar a atuação nos bastidores. Acompanhar, sem informar vocês. Porque a gente vai, infelizmente, a gente vai cansando. A gente vai trabalhando, trabalhando, e as pessoas andando pra trás. Eu não sei se chegou o momento de parar e observar mais um pouco. Não entrar, não se meter. A gente se mete porque a gente quer ajudar. A gente quer resolver. Porque são pessoas, em sua maioria, leigas. O seu Francivaldo, ele é muito leigo. Ela também é leiga. Então, assim, às vezes a pessoa não tem noção que isso é um processo judicial. Que pra justiça, as crianças não estão com a mãe. O doutor informou que a mãe está com as crianças, mas oficialmente isso não foi comprovado. E quando a equipe chegar pra colher essas informações, vai encontrar a casa vazia. Meus amigos, isso pode dar um problema muito grande. Então, se você estiver me assistindo nesse momento, volta pra casa. Traga as crianças novamente. Aguarde o processo. A gente não está nem gravando com as crianças. Eu nem vou na casa conversar. A gente deixou vocês bem à vontade. O seu Francivaldo nem frequenta a casa. Volta aí. Pensa um pouquinho mais nas crianças. Pensa um pouquinho mais no nosso trabalho. A gente está tentando organizar a vida de vocês. Eu peço gentilmente que você volte pra poder responder o questionário do pessoal do setor social que vai fazer essa visita. E levar as informações pro juiz pra que ele decida a melhor coisa em relação a essas crianças. Pessoal, é uma notícia muito difícil. A gente fica até pensativo. Mas estamos fazendo a nossa parte. Você mais do que ninguém sabe que a gente vem lutando muito. A gente vem trabalhando bastante. Mas, infelizmente, isso pegou a todos de surpresa. A qualquer momento, eu posso trazer informações. Eu estou aguardando. Mandei mensagem pra ela. Liguei. A mensagem não está chegando. Talvez tenha trocado de número. E as crianças a acompanharam. Se tiver algum outro parente também assistindo e tiver informação, se quiser compartilhar comigo. Até pra tranquilizar o seu Francivaldo, que está sem notícias. Eu gostaria muito, de verdade. A notícia que eu tinha pra apresentar pra vocês era essa a notícia. Eu não queria finalizar a semana com a notícia tão ruim, com uma coisa tão sem nexo. Como assim? Estava tudo bem. Estava tudo legal. Estávamos acompanhando. As coisas estavam fluindo. De repente, uma decisão sem pensar. A verdade é essa. E é isso, meu povo. Bom domingo. Quer dizer, um bom final de domingo pra todos vocês. Uma excelente semana pra todo mundo. Não é porque a gente está noticiando uma coisa ruim que tudo é ruim. Muito pelo contrário. Eu estou feliz demais por tudo que está acontecendo. Já já a dona Francisca também recebe a sua nova casa. Já já a gente viaja e atualiza aqueles casos que está todo mundo com saudade. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de participar da ação. É importante demais. Estamos em quase 40%. Você concorre dessa vez a dois iPhones 15 Pro Max. Basta acessar os links no topo dos comentários ou abaixo do vídeo. Boa sorte, gente. Um beijo no coração. E até a próxima. Melhoras malaquias e melhoras pra mim também. Tchau!